Eu já estou filmando, viu, isso aqui é a entrada do aniversário Sofia com balão, com bolo, com bolo não, quatro bolos, irmã Sofia com café da manhã Gratidão pela vida dela Irmã Irmã Verinha Gratidão pela vida de Marcela Alita Pedro, que não liga o celular, é 24 horas Coça na cabeça, o resto do cabelo que tem Sofia com balão, tem uma foto de Marcela Aí está faltando o Pedro entrando na participação, como sempre O bagbag está com uma xícara ali, não sei se você vai dar um presente do aniversário, não tem nada Já é da casa do aniversário Pedro vai acender o fogo E agora vai um pouco de gelo Bichinha está com fome minha feia, viu Bora, um litro de chocolate E o marido quer que ela fique magra desse jeito É ingratidão É incentivo para ela ficar magrinha, dá um litro de chocolate, um copo de café, três, quatro bolos Esse momento vai acender o fogo de artifício Ferratidão E agora o otá Uma entrada triunfal A emoção tomou conta Sofia não aguentou a emoção Sofia não aguentou a emoção A bandeira Aqui é aniversariante Pegou ela de surpresa Não imaginava a tamanha surpresa Aqui Sofia, parece que aniversariante é Sofia Está emocionada Foi tudo perfeito Do jeito que ensaiou Mais do que Imaginava Olha só como ela está emocionada Olha só 34 anos Aí Diferente Então quando pensava que ia entrar o prato Normal, a bandeja Não, Sofia pensou Quando entrar eu derrubo, quebro E fica registrado Os 34 anos Da mãe Que Deus abençoe a Marcela Gratidão pela vida dela Pronto Ok, piquei Ok Amém.